Olá, eu sou a Sónia dos The Healthy Sims e hoje trago-vos uma receita italiana. Estes canelones com bolinhas de peru. Como andamos todos com vontade de viajar, decidi fazer esta receita italiana sem sair de casa. A receita parece um pouco complicada, mas vão ver que é muito simples. Vamos começar? Então vamos lá! Colocamos 350 gramas de bifes de peru no robô de cozinha. E trituramos até obter uma carne picada. Numa frigideira, vamos colocar um fio de azeite e refogar uma cebola média. Adicionamos ainda 3 dentes de ar. E deixamos cozinhar até a cebola ficar translúcida. Juntamos a carne de peru picada. E temperamos com sal e pimenta preta. Envolvemos bem e deixamos a carne cozinhar. Quando estiver cozinhada, adicionamos 390 gramas de tomate polado. E envolvemos. Colocamos algumas folhas de manjericão por cima. Vamos passar aos canelones. Sobrepomos uma massa de fresca, uma fatia de queijo e folhas de espinafres. E enrolamos. Procedemos de igual forma com as outras folhas de massa fresca. Num tabuleiro de ir ao forno, vamos untar com um pouco de azeite. E sobrepor os canelones. Vertemos a bolonhesa de peru. E juntamos 200 gramas de queijo mozzarella ralado. Levamos ao forno a 180 graus por 30 minutos. Agora a melhor parte. Servir. Com um pouco mais de queijo ralado. E folha de manjericão. Buen apetito! Se gostaram desta receita, não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem próximas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho